Cantora sendo humilhada por produtor é a coisa que eu cansei de ver Enquanto eu tava trabalhando nos bastidores do mundo da música Ih, não gosta Ok, tá bom, tá bom, pode parar, já, chega, chega, obrigado Sério? Ah, ela tá indo super bem Podemos ao menos deixar ela terminar? Até onde eu sei, eu sou o agente e você é minha assistente Posso tentar cantar outra música? As pessoas amam quando eu canto a dela Qual o seu nome mesmo? Chrissy Elliot Chrissy, olha só, sendo sincero não tem nada a ver com a sua voz Mas pra ser bem sucedida nesse ramo, você tem que ter o pacote completo, tá bom? Tem que ter a aparência, o estilo e o corpo e... Babaca, 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 babaca Se eu falar pra vocês que eu já ouvi isso na minha frente Vocês acreditam? Eu ouvi isso na minha frente A cantora estava do lado Tinha um produtor e tinha uma pessoa que era o chefe de tudo Ela falou assim, olha, você canta muito, você é muito boa Mas você não vai fazer sucesso porque você é gorda Assim Sem rodeio Foi pá, na lata Eu fiquei em choque, todo mundo ficou em choque E não foi pra frente porque eu não consegui o contrato Meu sonho, se puder Olha, eu não tenho tempo pra isso, sabe? Por que você não tenta outra profissão? Talvez como chefe ou crítica gastronômica Na verdade, você claramente gosta de comida, então? Olha, se não se importa Mano Eu sei que isso aqui tá exagerado, tá? Eu tenho plena consciência que tá exagerado Mas é porque eu vivi uma situação tão parecida com isso Que isso realmente tá me dando raiva Uma coisa que em outro contexto eu diria Ah, mano, que exagero que não sei o que Tá me dando raiva Eu não acredito que tratou ela assim Ela foi a melhor cantora que ouvimos o dia todo Cantoras com a aparência dela Não ficam famosas e com certeza não ganham premiações Mas não é o exterior que importa É o que vem de dentro No caso, pra ser cantora é a voz, né? Ela tem talento É talento E é isso que importa Mas por que você já tá chorando assim? Pararia de falar agora mesmo Pra não ser demitida Ela é subordinada Próxima Tá vendo só? É disso que eu tô falando Você não canta nada Você deve ser a Jessie de ir Isso, sou eu mesmo Uau Você é exatamente o que eu estou procurando Ok, então vamos... Pode começar quando estiver pronta Ótimo It's the way you hold me, hold me, hold me, hold me Mano, essa voz, mano Makes me feel so holy, holy, holy Uau, isso foi incrível Digo, a voz precisa melhorar um pouco Mas você é exatamente o que eu quero Estilosa, é bonita e é magra Olha, quer saber? Eu já consigo até ver A vencedora do prêmio de melhor artista revelação é... Jessie D Sabe meu nome Obrigada Quer saber? Quero assinar com você Agora mesmo Mano, que idiota É sério? Sério? Por que você não vai lá pra fora e espera por mim? Eu vou levar a documentação Obrigada Tá bom, combinado Não pode estar falando sério Ela nem foi a melhor cantora A gente devia assinar com a Jessie Ela que tem talento de verdade Ok, mas a Jessie não vai ficar famosa Porque ela está acima do peso E não é atraente Meu Deus, o cara... Eu realmente acho que você... Eu sou... Eu não pago você pra achar Eu te pago pra fazer o que eu mando fazer Mas eu sou... Eu já me demiti agora Gente, você me retrucando toda hora Olha só Você claramente não entende o que é preciso Pra ter sucesso nessa indústria Olha, quer saber? Você está demitida O quê? Ah, calma aí Você não imaginou que você... Olha, eu sou... Filha, cai fora É livramento Cai fora, isso é benção Ivete ficou devastada E saiu de lá aos prantos Isaac acabou assinando o contrato com a Jessie E virou agente dela Imediatamente, Isaac leva a Jessie pra gravar seu primeiro álbum E eles passam muito tempo juntos no estúdio Em poucos meses, eles terminam o primeiro álbum dela Ah Isaac não podia estar mais confiante Vai ser uma merda O álbum virou um grande sucesso da noite pro dia Jessie se tornou uma das artistas mais ouvidas E começou a ser reconhecida em todos os lugares por onde ia Ela até foi indicada ao prêmio de melhor artista revelação de 2021 Isaac tinha certeza de que o prêmio seria dela E então, alguns meses depois, chegou o grande dia da premiação E agora, o momento que todos estavam esperando Vamos anunciar o melhor artista deste ano Lembra do que eu te falei quando te conheci? Você tem a aparência ideal pra ganhar esse prêmio O prêmio de melhor artista revelação de 2020 vai para... Chris, Chris, por favor, o Brasil clama Kissy Elliot A Justiça na Terra O Lacre vem, Bia Russo É esse o prêmio? Eu tô tão surpresa com isso Eu não sei nem o que dizer Pois eu vou falar algo Não, não fala não Primeiramente, eu gostaria de agradecer minha... Quer saber? Isso é ridículo, olhem pra ela Que foi demitida, quer ver? A aparência dela ganha um prêmio Em primeiro lugar, como você foi nomeada? Olha, não foi nada fácil chegar até aqui com alguém que... Bom, tem a minha aparência Sabe, eu fui em todos os agentes Atrás de alguém que quisesse assinar comigo Todos zombaram de mim E disseram que alguém com a minha aparência Nunca se tornaria uma artista de sucesso Mas isso foi até eu conhecer uma pessoa maravilhosa que acreditou em mim Enquanto os outros me julgaram pela minha aparência Ela enxergou os meus dons Então, ela virou a minha gente E com a ajuda dela Eu consegui ter a confiança que eu precisava pra gravar álbuns E ganhar o prêmio de melhor artista revelação Olha! Então, veja só A pessoa que eu quero agradecer É a minha gente, Ivete Eu te amo Por mostrar, não só a mim mesma Mas a todos Que não é o exterior que importa É o que vem de dentro Lacrou muito Eita É lacre, tá de lacre Vamos todo mundo cantar, fazer um coral? Mano Essa indústria, mano Ela é cruel De gente talentosa O mundo tá cheio Lança não é talento só Tem que ter talento Tem que conhecer as pessoas certas Eu concordo, Bia Russo Adel Adel começou Gente, Adel é incrível, né? A Adel emagreceu? Adel Atualmente Ela emagreceu? Antes e depois Vamos dar uma olhada aqui na Adel Antes e depois Caramba Isso não diz alguma coisa, gente? Isso não diz alguma coisa sobre Sobre Isso não diz alguma coisa? É um mercado que vai Que vai encaixotar você no padrão Não tem jeito Aí fica aquela coisa Emagreceu porque quis Porque quer Ou porque Sente que Que a indústria Impõe Isso Difícil, né? Difícil dizer Eu tô citando aqui O caso das mulheres Porque o vídeo falou de mulher, né?